Não apenas chegamos aos 100 mil casos confirmados, passamos e 100 mil pessoas lotariam dois estádios Serra Dourada e mais de 2 mil pessoas morreram. Nós lamentamos cada uma dessas vidas perdidas porque não são só números, são pessoas que perderam seus parentes, são pessoas que deixaram de conviver umas com as outras e para nós com certeza é um número muito triste. A Covid-19 é uma doença nova, nós sabemos muito pouco sobre ela ainda, quando ela entrou no estado de Goiás não tínhamos ainda noção de o quanto ela cometeria, a nossa população, quantas pessoas morreriam e com certeza isso para nós é um número muito triste. Espanta a velocidade da doença. Você deve se lembrar, no final do ano passado, o começo deste, a Covid-19 era coisa de chinês, depois chegou a Europa, começou a assustar principalmente na Itália e em fevereiro desembarcou aqui no Brasil. Os primeiros três casos em Goiás surgiram no dia 12 de março e ainda a gente levaria quase dois meses, 55 dias para atingir os primeiros mil casos. Não parecia coisa preocupante. Foi no dia 6 de maio, mas aí começa uma escalada alarmante. Depois desses primeiros mil casos, surgem 10 mil casos apenas 39 dias depois, no dia 15 de junho. Portanto, já bem recente. E logo depois, já em julho, a doença diminui a aceleração, mas mesmo assim os números são estarrecedores. No dia 23 de julho, portanto, outro dia no final do mês passado, nós atingimos 50 mil casos. E de lá para cá foram apenas 22 dias e nós dobramos o número de infectados. Chegamos aos 100 mil casos neste fim de semana, dia 14 de agosto. Embora a gente tenha esse número de casos confirmados, na verdade, o número de pessoas que já tiveram contato com o coronavírus no estado é muito maior. Só para a gente ter uma ideia, no último inquérito populacional em Goiânia, feito no final de junho e início de julho, e aí é uma amostragem ao acaso da população, se viu que quase 7% dessa população de Goiânia já teria tido algum contato, já teria uma resposta imune ao coronavírus. Em números absolutos, Goiânia lidera essa escalada. A parecida vem em seguida com pouco mais de 15 mil infecções confirmadas. Proporcionalmente, o pior caso é o de Mozarlândia, no Vale do Araguaia. O segundo pior é Rio Verde, com quase 8 mil incidências. São Domingos, Novo Planalto, São Miguel do Passa 4, Água Limpa e Sítio da Abadia. As mulheres se contaminam um pontinho percentual a mais do que os homens, 51% a 49%. As pessoas com idade entre 30 e 39 anos respondem por quase um quarto dos casos. São as mais contaminadas. E metade das pessoas que contraíram a Covid são pardas, morenas como eu e a maior parte da população de Goiás. Nós temos seguido os protocolos nacionais e internacionais. Esses protocolos têm mudado à medida que os estudos vão saindo. Hoje nós temos como priorização para tentar diminuir a aceleração da curva, ampliação da testagem, hoje em 78 municípios, para que a gente consiga detectar quem está positivo, isolar e monitorar para evitar que disperse a doença para outras pessoas. Mesmo que a gente esteja se aproximando, ou já esteja chegando no pico, como algumas pessoas falam, ou seja, o número de suscetíveis já seria suficientemente pequeno para reduzir a probabilidade de novas transmissões, é extremamente importante que as pessoas entendam que esse número, esse pico, depende, na verdade, do número de transmissões que vão ocorrer. Então, se as pessoas voltarem a se expor e voltarem a ter contato com pessoas que estão infectadas, esse número de transmissões vai começar a aumentar novamente e a gente corre o risco de mudar a trajetória do vírus da epidemia mais uma vez em Goiás e começar a aumentar o número de casos.